A vacinação, um esforço concentrado para a atualização das cadernetas, 46 milhões de doses de vacinas estão disponíveis para que todos possam atualizar a sua caderneta vacinal, possamos garantir a imunização da população. São 26 milhões de doses de vacinas, são 26 milhões de doses de vacinas, 26 mais 19, não, 26, 19 dentro dos 26, desculpa, é que me passou essa data, pois não, os 19 estão dentro dos 26, é isso? Isso, isso, 19, é só. Está bem? Ministro, se você pode explicar um pouco melhor, porque geralmente a gente tinha nessa época, as campanhas anteriores eram sempre voltadas para a polio e nos últimos anos o Ministério começou a incluir as outras vacinas junto para incentivar a atualização. O senhor pode só contar um pouco mais dessa mudança, talvez quantas vacinas e qual que é a estratégia para atrair mais os adolescentes? Bom, nós temos que mobilizar adolescentes para vacinação, é um público que não frequenta postos de saúde, é um público que tem, nós temos que alcançar nas escolas, temos um acordo agora com o Ministério da Educação, que permitirá que a gente faça vacinação nas escolas, vai ajudar muito a alcançar esse público, e o objetivo é que já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é de alguma maneira uma forma de consolidar o programa, porque se toma uma única dose de uma vacina que são duas doses, não há efeito. Então nós temos que buscar sempre que todas as pessoas cobertas no programa, crianças, adolescentes, tenham efetivamente a cobertura que efetiva, e ela só se dará com a complementação de toda a caderneta vacinal. Vocês não têm uma meta, né, para ser alcançada, mas vai ter feito algum estudo para chegar a esse número das notas extras? Então, a nossa meta, as metas são as metas da OMS, nós tentamos alcançar a cobertura vacinal necessária para garantir a imunização da população como um todo. Então, é preciso ter a cobertura, evitar que ressurjam problemas que a gente já tenha resolvido anteriormente, como aconteceu até recentemente com o sarampo em alguns estados do Nordeste. Mas nós vamos trabalhar com uma mobilização nacional para que, nesta oportunidade, nós tentemos completar a caderneta vacinal de todas as faixas etárias que são envolvidas nessas vacinas. Nós acabamos de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Saúde após o lançamento da campanha nacional de multivacinação. Segundo o ministro, 46 milhões de doses de vacina serão disponibilizadas nessa campanha. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto